Eles que estão patrocinando a instalação Então tá Então assim Agora a gente vai tocar mais duas músicas Até gostaria assim, Viral Amanhã é dia dos pais Não é verdade? Então a gente não pode esquecer disso Então pra trazer uma música Maravilhosa Porque eu acredito assim São duas músicas que marcaram muito Foi do Roberto Carlos e do Fábio Júnior Tem a do Fábio Júnior aí, né? Então Para todos os pais amanhã Nossa homenagem, a homenagem do Jornal Aprendiz E da Rádio Fátima Com essa música do Fábio Júnior Que o Ivarado vai tocar agora E muita paz Muita Serenidade Pra lidar com os filhos Muito amor e reconhecimento Dessa tarefa Tão importante que é ser pai E por mais Que os pais não estejam preparados Eles fazem o melhor que tá dentro deles Isso a gente sabe Todos dão aquilo que possam dar Então vamos tocar essa música pra eles É pra vocês, pais Não tá muito ansiosa Eu tô um pouquinho ansiosa Porque não tá chegando, gente A educação nas ondas do rádio Um programa do Jornal Aprendiz E Rádio Fátima Esse é o terceiro programa Hoje é dia 8 de agosto Do ano de 2009 E pra você acessar Na internet Você que tá escutando na rádio Também pode acessar na internet www.fatimafm.com.br E quem tá na internet E quiser ligar o rádio É 87.9 FM 87.9 Nosso telefone aqui pra contato Que a gente vai abrir no final do programa É 3472006 Conversamos no primeiro bloco Com Patrícia de Freita Alves Que é coordenadora do projeto Programa Mais Educação Governo Federal E agora nós vamos conversar Com a orientadora da escola Magari Gomes Que vai falar sobre o GEMPA E sobre o Magistério O curso normal Mas vamos apresentar Boa noite Chegou assim com essa chuva Se perdeu um pouco, né? Mas conseguiu chegar Que bom Orientadora da escola Então pode dar assim Se apresentar Quer dar algum recado Pra alguém antes de começar? Eu gostaria de agradecer Pela oportunidade De estar aqui Pra falar da nossa escola E falar do curso normal Que é uma das poucas escolas Que oferece esse curso Aqui em Canoas Eu acho que é a única, né? É a única Então tem gente que vem De toda a comunidade Pra assistir De cidades como Sapucaia Esteio Guaíba Cachoeirinha E vem estudar em Canoas Na nossa escola Que é o Instituto Setual de Educação Doutor Carlos Chagas Ah, doutor Carlos Chagas Eu não esqueci do doutor Ele era doutor Ele era médico Tá, e assim Tem aproveitamento também Que é feito na própria escola Não tem? É, nós temos o curso De aproveitamento de estudos Que é feito em dois anos A pessoa que já concluiu O segundo Ensino Médio No caso E gostaria de ser professora Frequenta o curso Durante esse período Que é um ano e meio De aula Prática Com as disciplinas Do magistério Didática Sociologia Filosofia E etc E aí depois faz um semestre De estágio E se forma No caso Professora É um curso Que tem uma procura Muito grande Nós começamos Com uma turma E agora já está aumentando Nós temos três turmas Sempre Nos últimos tempos Nesse último ano Nós tivemos duas turmas De manhã E uma tarde Só tem aumentado Muito a procura Pessoas que Estão em casa Que pararam de estudar E que de repente Vão e são muito decididas Assim É um curso Muito Muito São muito dedicados Muito dedicados Exatamente É um pessoal Que já passou Que já tem a experiência Da sala de aula E que sabe o que quer Então quando volta Quando retorna Para a sala de aula Retorna com objetivos Claros Assim Ser professora E assim Ou professor Então a procura Está cada vez maior Tu disseste E como vocês fazem É por ordem De quem se inscreve Ou tem algum critério É Inicialmente Nós fazíamos Sorteio A primeira No início Só tinha uma turma De aproveitamento E três turmas Do curso normal Que se abriam Então como a procura Sempre foi muito grande Nós fazíamos sorteio Isso por uma determinação Da própria coordenadoria Era realizado Tem as inscrições Em novembro Depois a pessoa Participava de um sorteio Para então realizar a matrícula E ficava uma lista De suplentes Aqueles que não conseguissem Vaga Ficavam uma lista De espera Se alguém desistisse Alguma coisa assim Já neste ano Nós não tivemos Nós abrimos mais turmas Abrimos mais turmas Sim Nós abrimos três turmas No ano passado No final do ano passado E neste ano Então conseguimos Encaixar todos os interessados Lá em Sapucaia Tu falou Antes que vem Alunos de Sapucaia Sapucaia Tem o Rubem Dario Tem o Rubem Dario E também tem a particular Que é a coleção de Maria Se não me engano Aqui já não tem Nenhuma particular Que tenha Só tem Caluchagas mesmo E São Leopoldo também Tem os alunos São Leopoldo Vem até aqui E às vezes não consegue Mas assim Se não consegue lá No Rubem Dario Consegue ir lá daqui É Tem pessoas E não é preferência pelos daqui Vocês não dão preferência pelos daqui Não, não Na verdade não existe Essa seleção assim A pessoa vem Se tem vaga Ela O único critério que teve E que terá Provavelmente Futuramente Se for o caso De ter mais Candidatos do que vaga É o É o sorteio Porque assim Muitas pessoas Por exemplo Podem morar em São Leopoldo E vir a ter Canoas Porque trabalham em Canoas Não tudo Então fica mais fácil Fazer o curso Em Canoas Tá, ok Um dos assuntos E eu acredito Que é o principal assunto Da noite de hoje É a criação Do Grêmio Estudantil E nós estávamos um pouco Preocupadas Porque o senhor Almiro Gerlardi É esse teu nome, né O Cebola Como todo mundo conhece Ele disse que ia chegar Diz que ele poderia chegar Depois dos 19h30 Chegou agora, gente Boa noite Chega aqui no Espeto Fala com a gente Boa noite Boa noite a todos os ouvintes Da Rádio Fátima Boa noite A direção Da Rádio Fátima Os ouvintes do programa Que a Luz Ângela Apresenta Aos professores Do Carlos Chagas Ao qual nós temos Da coordenadoria Muito carinho lá E alguns projetos Que serão implementados lá dentro Tais como o Parlamento Jovem Tá, mas assim, ó Desculpa te cortar Mas é que a Magali chegou agora Pouco tempo Magali, até vou dizer Por que a gente Atravessou um pouco aqui Porque bem no final Do nosso programa Vai ser falado Sobre o Grêmio Estudantil A escola quer lançar Essa proposta De reativar o Grêmio Estudantil E o Cebola Porque ele é mais conhecido Que uma cebola Vamos falar cebola, né Ele é coordenador Faz parte da coordenadoria Do Juventude de Canoas E um dos trabalhos deles É preparar Da palestra, curso Preparar a escola Que está interessada Em lançar um Grêmio Então E eu coloquei assim Isso aí em evidência Mas a gente já Falou sobre o projeto Mais Educação Estamos falando do Magistério E a gente ainda vai falar Do GEMPA, né Se tu quiser falar Mais um pouco Sobre o Magistério E vamos falar também Do CPM, não é isso? Isso Tá, Cebola? Então assim Só pra gente Se fixar Do que a gente vai falar Pra não se estender tanto Porque a gente tem Todos esses assuntos ainda, né Uma hora é muito pouco Mas tudo bem Até Foi conversado com vocês lá Que seria interessante Duas horas, né Se o pessoal do CPM Chegasse aqui E falasse sobre o CPM Com certeza Seria uma meia hora Sobre isso, né Mas Como disse a Patrícia Tá chegando aí A Magali Que sabe de todos os projetos E ela vai poder falar Um pouco de cada um Pelo menos, né Pena que o espaço É pouco Vocês merecem muito mais As escolas merecem muito mais A educação merece muito mais Com certeza Então assim Tu quer falar mais um pouco Sobre o Magistério? Nossa, gostaria Uma coisa interessante Gostaria de salientar Que nós estamos Em novembro Que é Tchau Tchau Tchau